Tudo com Estilo. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Espaço da Vivre Capivari, seu espaço de eventos em Campos do Jordão. E o programa Tudo com Estilo esteve na semana de Design de Miami. A Art Basel celebra sua vigésima edição. A gente encontrou com um galerista que também deu uma excelente opinião do que a gente viu por lá. A Design Miami, que fica em frente à Art Basel, celebra a 18ª edição. E esse ano nós fomos lá responsáveis por cobrir a instalação da Kohler. Essa indústria que em 2023 celebra 150 anos. Falando em clima de retrospectiva de fim de ano, A gente homenageia nesse programa em especial os nossos sommeliers e os chefes responsáveis pela parte gourmet aqui em Campos do Jordão. A Firmato, de Luciane Rocha, celebra e inaugura mais uma loja. O meu momento é de felicidade. Afinal, depois de dois anos a gente consegue voltar à Art Basel. É um evento, uma feira, um trade show que mostra galerias do mundo inteiro. Esse ano, com mais de 240 galeristas, teve uma representatividade muito grande dos brasileiros. Foi sensacional ver os nossos galeristas levando a nossa arte, representando a nossa arte e as pessoas do mundo inteiro consumindo tudo isso. Vamos entender o que também diz o nosso querido galerista brasileiro, Sérgio Gonçalves. Sou Sérgio Gonçalves, tenho galeria no Rio, São Paulo e Curitiba e venho há muitos anos aqui em Art Basel. Miami, esse ano, está diferente depois desse processo de pandemia e, claro, ainda está meio ressentindo esse período todo que ficamos parados, mas a arte sempre vence, a arte está aí para salvar. As áreas comuns, super importáveis. E os artistas desse ano vieram vibrantes, as artes estão mais coloridas, mais figurativas, há muita pintura, então valeu muito a pena esse ano, está fantástico. Quando a gente fala de Miami Design Week, o salão principal é o Art Basel Miami, que fica no Convention Center. A gente visita e mandatoriamente visita a Design Miami, que fica com a instalação bem em frente. Seletos convidados participaram esse ano. Exatamente 36 expositores. A Kohler, que é uma indústria de louças e metais e azulejos, ladrilhos hidráulicos, chega nesse ano com uma instalação falando de Ramans. Está uma noite incrível, uma noite super agradável. A gente está na frente do Convention Center, onde acontece a Art Basel. E essa instalação da Design Miami, a gente vem acompanhando há muitos anos. Ela sempre apresenta muitas surpresas. A cidade inteirinha entra no ritmo e no clima do design. Agora, em 2022, fui presenteada com o convite da Kohler. E a gente veio conferir de perto essa instalação super pensada, sacada, que eles apresentam nessa semana de design de Miami. E a Kohler chega novamente. Desde o ano passado, de 2021, ela vem se fazendo presente na Design Miami. Hoje, a gente conversa com o CEO Brasil, Alexandre Pavão, e houve nesse momento de concentração, lançamentos de produtos e a pré-celebração dos 150 anos, do aniversário, do ano novo, que chega para a Kohler mundial no ano que vem, em 2023. A participação da Kohler na Art Basel encerra o ano de 2022 com muita inspiração e muita tendência para o mercado global. A Kohler, ela já está no Brasil desde 2014 e ela tem essa interação entre os países para que os produtos que a gente circula dentro do mundo todo, inclusive no Brasil, façam sucesso e estejam alinhados com as tendências globais. Durante a semana da Art Basel, na Design Miami, a Kohler tem participado para trazer tendências e também inspirar o mercado de uma maneira diferente, já visando o ano de 2023. A Ana Debs trouxe um conceito de sustentabilidade bem interessante para o evento. E a gente acredita que esse tema de sustentabilidade vai ser um norte para nós no ano de 2023 também. E é nesse clima que a Ana Debs produziu na Design Miami desse ano, a conceituada marca Kohler, uma azulejaria inspirada nos ramãs. A gente tem o sentimento de que mexe com a espiritualidade. E os ramãs são as antigas salas de banho turcas. Então você vê uma instalação no meio dessa loucura, dessa semana de arte, com material de reaproveitamento, o Waste Lab, reaproveitamento de lixo, sem gerar desperdício, sem ir para os aterros. E vê que criativo, que mostra que o mundo tem que refletir. E nesse clima de expectativa de final de Copa do Mundo, a Kohler inicia, através da Design Miami, o final e o início do novo ciclo. O ano que vem completamos 150 anos e o kick-off dessa festa vai ser na Revestir 2023. Eu achei que está tudo muito lindo, muita cor, eu gosto de cor, então para mim está perfeito. Nossa, são super... são as Candy Colors. Eu vou usar todas no projeto. 2023 será o ano. Eu estou super honrada porque em clima de Miami, novidades, design, decoração, abre em São José dos Campos uma nova loja. E a gente foi lá conferir de perto o que que Luciene Rocha traz de novidades para esse novo showroom. Lu, como é que é essa história de a segunda loja? A segunda loja, a segunda loja. Na realidade, a gente pensou em fazer uma extensão do showroom. Então, eu tenho duas lojas multimarcas, mas com algumas marcas aqui, mais joviais, e lá a gente continua mantendo aquele mesmo padrão, com aquele requinte, aquela sofisticação um pouquinho maior. Nossa, a Luciene é maravilhosa. A Luciene é uma pessoa que a gente acompanha, que a gente admira, já conheço há muitos anos. Ela vem degrau por degrau, construindo uma carreira de sucesso. E a gente só vê novidade. A Luciene gosta de coisa boa. F3? Claro, né? Essa loja linda. Felipe e Fabiano. Vamos rolar muito disco. Oba! Oba! Esses carrões que estão aí fora. Ai, meu Deus. Isso aí é uma gratificação que a FIMATO está fazendo para alguns profissionais, em reconhecimento pelo trabalho, pela parceria. E dá orgulho de ver que a FIMATO realmente respeita esses profissionais. Foram cinco escritórios premiados. E a gente teve o prazer de ver essa revelação hoje, nessa noite mais do que especial. Primeiro lugar, Ana Carolina Scarpelli. Você imaginava que você fosse ganhar a Carol Scarpelli? Olha, certeza a gente nunca tem, né? Porque são ótimos profissionais concorrendo ao prêmio, né? Tentando chegar aí sempre em primeiro lugar no ranking, mas a gente sempre espera. A gente aproveitou o momento e aproveitou a inauguração da loja nova. Hoje também, já entrando no clima de retrospectiva, a gente abre a retrospectiva gourmet. Eu chamei assim porque nós tivemos dois sommeliers sensacionais. Guilherme Gaspar, para cervejas da Baden-Baden. E Sara Silva, que veio nos dando muita orientação e um super aprendizado com os vinhos. E falando em gourmet, para harmonizar com tudo isso, vários chefes passaram pela casa, pelo da Vivere, Vivere Capivari, em Campos do Jordão. Vamos lembrar. Meu nome é Sara, eu sou enóloga, sou formada pela Universidade Federal do Pampa. Estou aqui hoje no espaço da Vivere Capivari para conduzir uma harmonização de cinco passos, contendo dois espumantes, um vinho branco e um vinho tinto. É com muita satisfação que o Divino Empório Restaurante sobe a serra aqui no Vivere Capivari, agora em 2022. Estou muito feliz, nós fizemos harmonizações com cervejas, com vinho e essa temporada vai ser muito boa. Nessa décima amostra vai ser bem proveitosa. Bom, essa temporada de inverno, a pioneira da cidade, que é a Baden-Baden, dá o ar da graça aqui no espaço da Vivere. A gente está muito contente aqui com o convite, está presente com grandes nomes, como o Guilherme, a Carmen, está num evento tão importante para a cidade. É uma harmonização espetacular, são cinco cervejas, a Vite Beer, a Golden Ale, a Bock, a Ipa e a Peach. O nosso prato principal é o arroz negro com tomate de confit e um filé mignon almoçada de jovem. Claro que a gente sempre busca trazer o sabor com técnicas, com coxões também, para que fique um sabor ali bem apresentado. A harmonização, ela nada mais é do que tentar trazer a excelência do prato e a excelência do vinho. Então, por isso a gente usa alguns padrões básicos para a harmonização. Mas o vinho, ele é um gosto pessoal, então sempre fica a critério do gosto para a gente poder selecionar o que é melhor para o nosso paladar. Cada um tem seu gosto e cada um tem seu estilo. Saúde. Tudo com, muito estilo. Mas fique atento. Nesse clima de Natal e Ano Novo, duas retrospectivas. No dia 24, a gente fala um pouco dos nossos clientes, dos nossos eventos, relembrando Boliche, Fejuca, esses campeonatos que movimentaram essa retomada que esse ano veio consolidando a nossa tradição de se relacionar com o mercado de arquitetura e decoração. Já no dia 31, a gente fala desses clientes frequentes, os amigos de sempre, gente que já virou amizade verdadeira por ter esse trabalho tão gostoso de estar junto o ano inteiro. Quer ver tudo? Quer ver na íntegra? Retrospectiva é para isso mesmo. Vai lá, veja o nosso canal do YouTube. Se inscreve lá e assiste todos os filmes. A gente também está no Instagram, arroba Carmen Alvim. Me acompanha lá e veja o make-off das gravações. Eu me despeço de você, desejando um Feliz Natal. Mas não esqueça, 24 e 31, tamo junto. Beijo grande, até sábado que vem. Tudo com estilo. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Espaço da Vivre Capivari, seu espaço de eventos em Campos do Jordão.